Adeus Juazeiro, oh oh, adeus Padre Cícero Romão, levarei no meu coração. Adeus Juazeiro, oh oh, adeus Padre Cícero Romão, levarei no meu coração. Como é lindo, a cidade é um encanto, no tempo de Romaria tem gente por todo canto. Tem fandango, rezado, maneiro, pau, artesanato, violeiro, também banda cabaçal. É visitado de janeiro a janeiro, é a maior Romaria do nordeste brasileiro. Adeus Juazeiro, oh oh, adeus Padre Cícero Romão, levarei no meu coração. Adeus Juazeiro, oh oh, adeus Padre Cícero Romão, levarei no meu coração. Adeus Juazeiro, adeus meu Padim, adeus Mãe das Dores, até para o ano, se Deus quiser. Como é linda, a cidade é um encanto, no tempo de Romaria tem gente por todo canto. Tem fandango, rezado, maneiro, pau, artesanato, violeiro, também banda cabaçal. É visitado de janeiro a janeiro, é a maior Romaria do nordeste brasileiro. Adeus Juazeiro, oh oh, adeus Padre Cícero Romão, levarei no meu coração. Levarei no meu coração, levarei no meu coração. Levarei no meu coração, levarei no meu coração. Levarei no meu coração. Levarei no meu coração. Levarei no meu coração. Obrigado.